Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados, a solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora, achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui, à vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências partadas, que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade porvindora e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, enquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto